Olá meus amigos, hoje eu estou aqui na minha casa para mostrar uma diversão minha Este mini aeroporto, eu vou explicar cada coisa, o que é para vocês Vocês podem ver que tem avião de várias companhias aqui, de vários modelos Eu vou explicar para vocês, aqui é um posto de combustível Aqui é um caminhão de combustível de querosene para abastecer o avião Aqui é um carrinho da polícia de olhar a pista para ver se não tem pedra Para quando o avião for andar ali para nem estourar o pneu Aqui é um caminhãozinho que ele leva a mala, traz mala do avião Ali é um ônibus, que esse ônibus aí ele leva os passageiros para o avião para embarcar, para desembarcar Aqueles lá são os carrinhos ali que desce os passageiros para ir no ônibus Para eles irem na faixa azul, a faixa azul é aquela ali Vocês estão vendo a placa, que é os postos de luz Vocês podem ver que tem cone também para o avião ficar parado E eu vou mostrar para vocês um pulso do A330 Acalinhado Tocou Reverso Agora ele vai fazer o tapeceamento dele Ele vai ter aqui para deixar os passageiros no sabão E é isso, um pulso Espero que tenham gostado do vídeo Esse vídeo foi mais para mostrar a minha para vocês Vai lá em sobre no meu canal que eu coloquei coisa nova A minha descrição E não esqueça de deixar um like aí se vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E comente aí, deixa um comentário aí se vocês gostaram do vídeo Comente aí E espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.